Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu fiquei com vontade de pegar os novos personagens pra jogar com vocês aqui no canal e trazer conteúdo com eles. Eu fiquei me perguntando como eu vou fazer pra trazer conteúdo dos novos personagens. O Goku Black, o novo Gohan, a Zang Extreme e o novo Bojack Extreme. Enquanto eu me perguntava o que eu ia fazer, eu resolvi vir aqui no Reddit do Dragon Ball Legends. Fazia tempo que eu não vinha aqui nessa página. Logo de início ele fala que o jogo não está na melhor fase. Muitas pessoas amam Legends, mas devido às últimas atualizações com personagens que já estão no jogo, tem desanimado os fãs do game. Continuei a olhar a página e eu encontrei algumas partidas aqui que me agradou, eu quero compartilhar com vocês. Essa primeira partida eles mostram o Goku Black ganhando buff a cada ataque que ele recebe, incluindo o único Blast. Olha só, se você olhar ali embaixo perto da barra de life, ele já está com bastante atributos de upgrade devido à habilidade única dele. Olha só que legal. Ao mesmo tempo que ele recupera um pouco do life. E aqui ele vai fazer agora um Rising Rush no céu amarelo. Gostei demais, achei que os meninos foram bem perspicazes ao perceberem isso. E o dano que ele vai tirar do céu aí é um dano considerável, levando em conta que ele é amarelo, né? Olha só, 6 milhões no Rising Rush. O próximo vídeo é no PVP, ele tem aí 8.700 GRP, 720 Good Games. O time Future dele é com o Zamasu, o novo Gohan, a Mai, o Gohan Spark em amarelo, o Goku Black com 4 estrelas, Spark em roxo e o Gohan Extreme contra a Vegeta Family. Esse time da Vegeta Family é um time competitivo, eu já trouxe ele aqui para o canal e particularmente eu gosto dele. Ele começou com o Gohan amarelo. E ele já vai fazer aí o Cover Change do Goku Black, ele reduz o dano em 50%. Ele transformou com o Vegeta, vai para cima do Goku Black com o máximo de dano possível. E o que é mais interessante é que ele vai trocar para o Vegeta, olha aí, ele vai estender o combo. E ele já vai conseguir fazer o Rising Rush no céu com esse combo estendido. No céu não, no Goku Black. O céu foi da última partida. Não teve como ele trocar, mas o Goku Black ainda continua com o Cover Change, né? Ele não parou de atacar ele em momento nenhum. Ele não conseguiu acertar o Rising Rush. Nesse momento eu pensei, bom, o Goku Black vai ser derrotado, né? Afinal, vai ser muito dano. Mas não foi, olha só. O Rising Rush ficou em 736.000. Ele ficou com um pouquinho de life. Esse aí é o novo Gohan. Ele consegue estender os combos direitinho, os Charge Steps. Olha só que legal. Ele joga muito bem. Fez a transformação do novo Gohan. Trocou de personagem, fez o Rising Rush. Jogou certinho. Olha só. O oponente dele acertou o Rising Rush. Goku Black ainda resiste a alguns golpes. Olha só. Usou a main ability pra restaurar o life. Ele tira danos extras dos Saiyajins, né? O que é vantagem pra ele ir contra a Vegeta Family. Mas nessa partida o Goku Black ficou só pra receber danos mesmo. Boa, derrubou nos soquinhos. Diferente dos outros personagens verdes, o Gohan, o novo Gohan, segura muito bem esse Vegeta, né? Ele fez a troca certa aí do Rising Rush. Ele perdeu o Gohan certo nesse Rising Rush. O Gohan amarelo. Cinco milhões de dano. Olha só que exagero. Olha o dano de Blast que o Gohan tirou do Vegeta. E do outro Vegeta com Cover Change. Olha só que legal. Ele tentou usar a Special Skill, não deu certo. Mas... Eu acho que ele jogou bem. Foi melhor do que ter usado o Strike ou o Blast. O Goku Black continua resistindo, senhoras e senhores. Olha só que legal. Aí ele tem muito Ki, muito ataque. Ele conseguiu vencer essa partida. Jogou muito bem. Logo abaixo nós temos um time estrelado com o Bojack Extreme, o Spark e a Zangia. Ele tem ela com 5 estrelas. Ele tem o Broly Sparking com 7 estrelas. O Cooler Sparking com 7 estrelas. E o Cooler Extreme com 6 estrelas. Ele vai jogar contra um time de androids. Eu gostei da escolha dele porque é um time neutro. Uma vez que o Bojack tira muito dano dos Super Saiyajins. Ver esse time em ação com os androids fica legal. Porque o time tem muito bônus de Z-Hability. O nome dele é o Alisama. Ele tem 546 good games, cara. Ele começou com o Bojack Extreme, adversário com o Cell. Esquivou, mudou para a Zangia. Usou o Special Skill para comprar cartas mais rápido. Ela tira um dano legal do Cell, olha só. Aí agora ela não tem vantagem de cores sobre o 14. Mesmo assim ela tirou um dano bom. Levando em consideração que é um personagem Extreme, né. O time dele está muito forte também, com muitas estrelas. O Bojack quase derrubou o 17 em um especial, vamos ver. Usou de novo a especial Skill dela. Vai levar um Rising Rush. Quando ela é derrotada na partida, ela deixa o time mais forte. O Bojack fica mais forte ainda. E o custo das cartas do Blast é reduzido em menos 10, né. Então, para ele foi vantagem perder ela no Rising Rush. Essa quantidade de atributos de upgrade que vocês veem acima da barra do Life do Bojack, não tem tempo, tá. Fica fixo para o resto da partida. No caso, se estivesse jogando contra a Tag Fusion, O Vegito Super Saiyajin ao usar a minha habilidade cancela esses atributos de upgrade aí, né. Tem outros personagens que tem essa habilidade também. Tipo, sobrou agora só o 14 e o Android 17 Spark em roxo. O 14 tem muito dano de Strike. Olha só, ele quase não tira dano do Bojack Extreme. Olha isso. E também teve sorte que não deu Fenty, né. Depois que o 14 usa a minha habilidade, a chance de Fenty aumenta. Agora é só finalizar ele no Blast. Olha isso. O time tá muito forte também, gostei. Aqui no site tem também a Tier List com os personagens Extremes. Na Tier Z aparece os personagens das forças especiais Gnyu. Botter, Hikun, Capitão Gnyu, o Giz. O novo Bojack na cor verde aparece aqui no topo da lista também. Tem o Shilla de Whis que se mantém aqui no topo. A Zang, apesar de ter mais poder que o Bojack, ela aparece aqui na Tier 1, ao lado do Gudo das forças especiais Gnyu. Aqui no Reddit tem outras partidas, tá. Tem aqui as forças especiais Gnyu contra a Tag Fusion. Tem aqui também o Zamasu e o Goku Black. Eu trouxe essas duas pro canal porque eu não tenho esses personagens pra demonstrar aqui pra vocês. Mas se vocês quiserem ver outros vídeos aqui na página, o link vai ficar na descrição. Eu vou ficando com o vídeo por aqui, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso, até os próximos vídeos e salve!